Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje nós estamos dia 8 de novembro, uma terça-feira, que alegria, estamos juntos, isso é, tenho de falar sempre. Realmente vale a pena nos encontrarmos. Nós estamos lendo uns trechos da carta de Tito. Ontem nós lemos o começo, agora vamos ler mais um trecho do capítulo 2, as exortações, os conselhos, melhor, que Paulo dá a Tito para governar bem aquela comunidade de Creta, que ele estava organizando a comunidade. Então tinha de organizar bem para a comunidade poder ir para frente. E nós vimos ontem, não é, a organização, a escolha de presbíteros, os padres e do bispo também. Então a necessidade nós reservamos sempre, né, pelos nossos padres, pelos nossos bispos, para que sejam conforme o desejo de Deus. Agora ele fala para Tito, olha Tito, o ensinamento que você dá seja conforme a doutrina certa. Então não fique inventando coisas, você tem que ser muito fiel à sã doutrina, como ele diz. E aí ele vai falar como é que deve tratar as pessoas idosas. Então ele vai considerar, olha, fale para as pessoas idosas, os velhos, os mais velhos, que sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade e na paciência. Então ajudar as pessoas, não os velhos, velhos, né, os velhos também, mas as pessoas de mais idade, que tenham essas coisas, que sejam sóbrios, ponderados, prudentes, né, fortes na fé, na caridade e na paciência. Com relação às mulheres idosas, então fala para elas, olha, fale para elas, serem, levaram uma vida com dignidade, que não sejam caluniadoras, né, nem dadas a bebida, que acho que era um problema naquela época, né, mas que sejam pessoas que ensinam o bem. E aí fala para ele, olha, peça para essas senhoras de mais idade que aconselhem as mais novas para viverem bem a sua vida, com a família, marido, com os filhos, né, naquela época a mulher não trabalhava fora de casa, era dona de casa, né, que sejam bondosas, doces, e depois ele fala assim, com relação aos jovens, ensina para os jovens a serem moderados, né, e você mostra em tudo o exemplo para esses jovens, de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, ele fala muito da ponderação, quer dizer, pensar bem as coisas, vamos fazer as coisas irrefletidamente, palavra difícil de falar, principalmente no rádio, mas veja como ele vai aconselhando, vai aconselhando, aconselhando, isso é bonito, né, quer dizer, a gente percebe como ele tinha amor pelo Tito, e estava fazendo um trabalho muito importante, porque naquela época, Creta tinha uma importância enorme, porque era um centro de região, né, era uma ilha, mas uma ilha grande, uma ilha que tinha, assim, uma importância grande em toda a região, e aí ele vai mostrar, fala, olha, Jesus Cristo se entregou por nós, então nós devemos olhar muito para Jesus, é bonito isto, né, quer dizer, Jesus é o nosso ponto de referência, nós estamos num mundo meio confuso, meio não, bastante confuso, né, e muita gente se encontra perdida, mas o que, que exemplo tem para nós? O exemplo é Jesus Cristo, olhe para Jesus, veja nos evangelhos, leia os evangelhos, vai vendo, como é que Jesus vivia, como é que Jesus se comportava, e nós temos de aprender com Jesus, Jesus é uma escola, e é uma escola de vida, como a gente tem repetido aqui para vocês, porque realmente o que é importante, não é dizer que você tem fé, é você mostrar, que você procura viver essa fé, isso que é o importante, então agora, eu vou mandar uma bênção para você, tá bem? Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar, pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe querida, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre, amém. Um abração bem grande, e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção, Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do Youtube, Desterro FM.